Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe aqui uma lista de vários filmes natalinos para vocês acompanharem nesse finalzinho de ano, já que Natal, a véspera de Natal já é nessa sexta-feira agora, né gente? Natal no dia 25, dezembro tá terminando, então eu trouxe aqui vários filmes natalinos para vocês assistirem na casa de vocês e curtirem esse climinho de final de ano, que assim gente, acho que não tem igual, a melhor época do ano sim ou claro, não tem nem dúvidas, né? E gente, eu quero desejar a todos vocês um feliz natal, um próspero ano novo, eu não sei se você que tá aí do outro lado comemora essa data do natal ou não, mas comemorando ou não, usa esse tempinho para passar com a sua família, se for possível para curtir com as pessoas que você mais ama, para você aí estar do ladinho de quem faz sentido realmente estar na tua vida espero que vocês tenham um bom final de ano, que seja um final de ano incrível, que vocês possam comemorar da melhor forma possível que vocês possam aproveitar essas festividades da melhor forma possível te agradeço muito pela tua companhia durante todo esse ano e te espero também nesse ano de 2022 espero que você esteja por aqui, essa semana ainda vai sair o review da Roda do Tempo a season finale, né? O último episódio vai sair aí na sexta ou no sábado vou tentar o máximo postar na sexta-feira, mas se eu não conseguir no sábado sai, tá bom? e vai ser o último vídeo do ano, esse próximo vídeo então eu espero te ver também nesse review, viu? no mais, um feliz natal, um próspero ano novo que 2022 seja um ano incrível para vocês que seja um ano abençoado, cheio de possibilidades um ano realmente próspero então é isso que eu tenho para desejar para vocês tudo de melhor, tudo de mais maravilhoso na vida de cada uma de vocês obrigado, obrigado, obrigado pela tua presença, pela tua companhia pelo apoio incrível de vocês ao meu trabalho a tudo que eu me proponho a fazer aqui na internet vocês estão sempre me apoiando então gratidão a vocês por tudo isso e fique agora com a minha listinha de filmes natalinos que você não pode deixar de assistir porque são filmes assim, ó, que tem o meu selo de aprovação então são filmes realmente muito maravilhosos e é isso, gente! o primeiro filme que eu vou indicar aqui para vocês é o Feitiço de Natal, ele é de 2018 e aqui a gente vai acompanhar um pouquinho da vida da Abby que é vivida pela Kate Graham a eterna Bonnie Bennett de Vampire Diaries, né? aqui ela é uma talentosa fotógrafa batalhando para conseguir construir uma carreira quando ela herda um calendário do advento mágico que parece poder prever o futuro sua vida leva um novo rumo e ela se vê sendo levada a encontrar o amor gente, esse filme ele é muito fofinho aqui nós vamos ver dois grandes amigos começando a descobrir alguns sentimentos então é um filme bem fofinho a maior parte dos filmes que eu vou indicar aqui para vocês no vídeo de hoje é de romance são filmes assim, bem... que não aquele aconchego no peito aquele aconchego no coração, sabe? são filmes com essa vibe e são os que eu mais gosto o próximo filme é O Natal Está No Ar e esse já é de 2019 aqui um pai solteiro e também um DJ o Rush William ele perde seu emprego enquanto seus filhos têm caríssimas exigências na lista de presentes de Natal para ajudá-lo alguns amigos planejam comprar uma outra estação de DJ tendo uma única condição a redução de gastos desnecessários nessa jornada a gente vai ver aí um pai muito amoroso se reconectando com seus filhos enquanto todos eles aprendem qual que é o verdadeiro sentido do Natal qual que é o verdadeiro sentido disso tudo, né? que é quem você tem e não o que você tem esse filme tem aí uma bela mensagem para quem gosta de filmes aí, né? que tem uma mensagem no final que ensinam, que edificam que acrescentam em algo esse filme é um desses o terceiro filme é O Missão Presentes de Natal e esse já é um filme mais recente se eu não me engano ele é do ano passado, 2020 e aqui mais um filme com a Kate Graham mas esse é um Natal bem parecido com o nosso aqui do Brasil porque é um Natal tropical a Erika Miller ela é uma assistente parlamentar que viaja a trabalho para uma base aérea no Pacífico em busca de ser promovida no trabalho ela precisa decidir se essa base será fechada para corte de gastos ou não e lá ela conhece o Capitão Andrew que lhe mostra todo o trabalho e a importância dele para as pessoas e famílias locais bom, apesar que a gente não vê um casal com uma química estrondosa eles não tem tanta química assim o Andrew é vivido pelo Bjorn de Vikings gosto muito do ator gosto muito também da Kate Graham mas eu acho que os dois juntos não tiveram aquele match, sabe? mas a mensagem do filme as locações, as imagens super compensa é um filme bacana tirando essa parte da química o resto todo compensa se você já assistiu comenta aqui o que você achou se você também percebeu essa falta de química aí entre o casal o próximo filme se eu não me engano ele também é do ano passado 2020 e eu assisti ele recentemente é um passado de presente e gente, muito fofinho esse filme depois que uma feiticeira transporta o cavaleiro medieval Sir Colin para a época atual em Ohio durante as festas de final de ano ele faz amizade com a Brooke que é vivida pela estrela natalina da Netflix a Vanessa Hudgens uma professora de história inteligente e gentil que está desiludida pelo amor a Brooke ela vai ajudar o Sir Colin a se ajustar ali a se adaptar à vida no mundo moderno e tentar ajudá-lo a descobrir como cumprir sua misteriosa missão que é só assim que ele vai conseguir retornar para a sua casa mas à medida que eles vão se aproximando algumas dúvidas vão surgindo ali no coração do Sir Colin e ele começa a se questionar se ele quer realmente voltar para a sua vida antiga se ele quer realmente voltar para a sua época gente, muito fofinho tem viagem no tempo envolvido assim, nossa só amores por esse filme e mais um da Vanessa Hudgens né a princesa e a plebeia é que a Vanessa ela vive duas personagens a primeira é uma duquesa e a segunda uma confeiteira que descobrem que são sósias perfeitas uma da outra e decidem trocar de lugar e a gente já pode imaginar que vai dar um pouquinho de confusão que vai ter alguma treta e elas acabam se apaixonando por homens que não têm a menor ideia de quem elas são de verdade e aí a gente pode ver este plano das duas dando zebra dando errado esse filme ele é uma trilogia existem mais dois filmes após esse primeiro mas eu confesso para vocês que esse primeiro é meu xodó não gostei tanto dos outros dois mas o primeiro acho que vale super a pena você assistir ele é muito fofinho tem umas imagens maravilhosas e a Vanessa está perfeita nesse filme o próximo filme é o amor com data marcada ou holiday como ele é chamado em inglês ele saiu na Netflix no ano passado 2020 e ele é um filme assim gente amorzinho demais aqui a gente vai acompanhar a Emma Roberts ela está vivendo a Slowane que é uma jovem assim super descolada e que ama sua vida de solteira ela acredita que ela não precisa de namorado e que isso é baboseira mas a sua família está sempre cobrando né aquela famosa tia que está sempre perguntando e os namoradinhos né e aí ela vai faz um combinado com o Jackson que é um solteiro super divertido que foge muito de relacionamentos eles fazem um acordo de aproveitarem as datas especiais juntos como se eles fossem um namorado né e aí gente né aquele filme é previsível mas que a gente ama da mesma forma que a gente adora do mesmo jeito eles acabam se aproximando muito e alguns sentimentos começam a surgir ali entre eles vale realmente muito a pena você assistir é um filme que você vai dar algumas risadas é divertido compensa demais e eu amei e o próximo filme natalino é o Sintonizados no Amor e aqui nós vamos ver dois grandes amigos colegas de trabalho Maggie Quinn e Jackie Bruce eles assim são melhores amigos trabalham juntos e eles se conhecem desde a época da escola eles trabalham numa rádio e eles trabalham num programa de conselhos amorosos porém eles recebem uma proposta ali no trabalho deles né pra conseguir dar uma alavancada ali na audiência eles acabam fingindo que são casal de namorados pra que no dia de ano novo né que eles vão fazer uma grande festa ao vivo eles conseguissem ali né um bom contrato pra empresa onde eles trabalhavam e ainda assim conseguir uma audiência maior também pro programa de rádio deles o que eles não esperavam né gente é que a amizade deles seria um pouco abalada depois desse combinado deles depois dessa parceria deles será que eles vão conseguir ainda manter essa amizade será que eles ainda vão conseguir ser grandes amigos será que serão algo mais sintonizados no amor gente é um filme assim daqueles muito fofinhos que tem imagens muito bonitinhas que tem cenas de natal super tradicionais coisa mais linda e mais aconchegante posso colocar aqui uma série também nesse vídeo de hoje acho que posso né é uma série que eu super amei quando eu assisti eu devorei os episódios dela foram 8 episódios e até agora a gente só tem uma temporada dela na Netflix eu adoraria ver mais uma temporada dela porque é realmente muito maravilhosa a gente tem aqui o Austin Abrams o Austin ele tá super em alta aí nos filmes tá aparecendo em várias séries em vários filmes e aqui gente ele vai viver o solitário Dash né essa série ela é inspirada nos livros o caderninho de desafios de Dash em Lily e a série começa na época do Natal que é uma época assim gente que a Lily ela ama eles tem várias tradições natalinas ali na família da Lily enquanto Dash ele não gosta muito de Natal ele não vê muito sentido nessa época mas como o próprio nome dos livros que servem de inspiração pra essa série Dash em Lily o caderninho de desafios de Dash em Lily ela decide esconder um caderninho cheio de desafios numa livraria esperando encontrar alguém especial o Dash assim que ele encontra esse caderninho ele super topa se envolver nesse desafio e aí é que tudo acontece né eles não se conhecem pessoalmente apenas pelas respostas deles ali nos caderninhos e eles vão descobrindo que apesar deles terem essa grande diferença e apesar deles descobrirem que eles têm essa grande diferença natalina eles acabam descobrindo também que tem muito em comum e é uma série muito fofa gente sério assim eu super me apaixonei por ela como eu disse pra vocês assim eu devorei realmente os episódios e pra finalizar o vídeo de hoje eu trouxe aqui um dos meus filmes queridinhos também natalinos da Netflix que é o cartão de natal esse já é de 2017 mas ele tem uma atriz assim que eu amo que é Liza Taylor de The 100 que é uma das minhas séries da vida e aqui a Liza ela vai viver a Ellen Langford que é uma herdeira de uma empresa grande e ela é super ambiciosa ela está e antes que ela possa herdar essa grande empresa do seu pai é uma empresa de presentes ela deve entregar um cartão de natal especial para o ex-parceiro do seu pai em Snow Falls que é uma cidade bem pequenininha e onde tudo começou e ela nunca conheceu essa cidade apesar de ser uma cidade assim que o pai ela ama onde tudo começou e onde eles são muito queridos a Ellen ela nunca foi até essa cidade chegando lá né gente uma típica tempestade de natal acaba impedindo que ela retorne para casa obriga ela a ficar numa pousada na cidade e é onde ela acaba conhecendo uma pessoa que mexe muito com ela que mexe muito com ela e é nessa cidadezinha onde ela vai começar a descobrir o verdadeiro significado do natal clichê clichê mas gente tem uma mensagem bacana no final tem umas imagens maravilhosas a Eliza está super diferente nós somos acostumadas em vê-la atuando em The Hundred né a Clark poderosa maravilhosa aqui nós vamos ver uma menina mimadinha que vai começando a mudar ali a sua perspectiva de vida após esses dias nessa cidade então é um filme gente realmente bonitinho aconchegante e muito gostoso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje das dicas de hoje comenta aqui abaixo se vocês já assistiram esses filmes quais filmes vocês recomendam recomenda algum filme bacana aí pra mim pra eu assistir também e é isso vejo vocês no review da Roda do Tempo um super beijo no seu coração fique com Deus e até lá tchau tchau